A solenidade de posse foi realizada no Museu da Gente Sergipana em Aracaju e contou com a presença de imortais e academias de letras de Sergipe, familiares, amigos e alunos da professora empoçada Renata Ferreira Costa Bonifácio. Para mim é uma honra, eu acredito, eu não sou sergipana, mas Sergipe, Aracaju me abraçou. É aqui que eu tive meus filhos, meus filhos são aracajuanos. A cidade é incrível. A academia é honroso ter a Renata conosco, mais uma mulher na academia também, uma mulher escritora, professora, e vai contribuir a pensar a instituição como uma instituição que está sempre ocupada em pensar a cultura de Aracaju. Esse momento de hoje é um momento de reconhecimento também da academia à professora Renata e também ao trabalho da universidade. A cadeira de número 8, que agora será ocupada por Renata Bonifácio, antes era ocupada pelo maestro Leozírio Guimarães. O sergipano, natural de Capela, faleceu aos 86 anos de idade, mas deixou um grande legado para a educação e a música erudita. Leozírio foi o nosso patrão da cadeira, ele é um músico, um maestro, fundou vários institutos culturais e musicais, um dos mais importantes músicos sergipanos. Renata é natural do bairro da Penha, localizado na zona leste da cidade de São Paulo. Cresceu inspirada na paixão que o pai tinha pelo universo literário. Há cerca de 10 anos, Renata veio morar em Aracaju e começou a trilhar ainda mais a sua história pelas letras, dedicando-se principalmente à vida acadêmica e à preservação da literatura sergipana. Ao longo do tempo, ela criou raízes, casou e se tornou mãe, fortalecendo ainda mais os laços com o sergipe. Como esposo, fico muito feliz de ela ter sido ocupada, essa cadeira, que também era de um músico, de um grande artista sergipano também, foi fundador do Conservatório do Sergipe. Conhecer detalhes da vida dela, da forma que ela ascendeu socialmente, intelectualmente, até chegar onde está nesse momento, é muito importante para mim. A solenidade também contou com a participação e apresentação dos integrantes da Orquestra Jovem de Sergipe, do bairro Santa Maria, que ao todo conta com 300 integrantes. Lá, ela desenvolve um projeto de extensão que tem como objetivo formar leitores. Nós estamos lá, não faz muito tempo, mas é um projeto muito bonito e a gente espera que esse projeto mude a vida, como já tem mudado a vida de muitos deles, e que eles possam alcançar outros lugares da sociedade. Agora que foi empossada, Renata terá a missão de seguir preservando a literatura sergipana e formando novos leitores. Música Música Música